Olha, mais uma ferramenta aí para tentar combater os crimes de violência contra a mulher. A cidade de Teresina ganhou um banco vermelho gigante, mas isso faz parte, é só simbólico, gente, de uma campanha nacional de conscientização para combate à violência contra a mulher. Esse banco está localizado no Parque Poticabana. Quem passar por lá já vai poder conferir. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a rede de proteção à mulher, além de estimular a população a denunciar os casos de violência e que podem resultar no assassinato de mulheres. Aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública também tratou sobre o tema e a respeito da instalação do Banco Vermelho em locais de grande circulação. O objetivo de chamar a atenção ainda mais da sociedade para o número de mulheres mortas no Estado. O Parque Poticabana foi um dos locais escolhidos para a instalação do banco, com frases que estimulam a reflexão sobre violência e números dos canais de denúncias. O banco é mais uma ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher, né, em busca do feminicídio zero. E a gente entende que só essa grande frente, governos e sociedade civil, a gente vai conseguir chegar a essa meta que é o feminicídio zero. Então o banco, ele é essa simbologia de acolhimento, onde você, dentro do próprio banco, você faz sua reflexão, como sair desse ciclo de violência, e também os canais de atendimento que tem no banco, onde você pode estar procurando ajuda. O Banco Vermelho foi idealizado por um Instituto de Intervenções Urbanas de mesmo nome. Para a primeira-dama do Estado, Isabel Fonteles, o ato realizado hoje marca o compromisso do Piauí em zerar o número de feminicídios. A gente quer que elas não se sintam intimidadas, que diante de uma agressão do seu parceiro, elas possam estar fazendo a denúncia para que a justiça seja, de fato, feita aqui. E nós, do Pacto pelas Crianças do Piauí, queremos começar essa educação de violência contra a mulher desde a base, desde as crianças. Então, a gente quer levar também um outro projeto que foi citado aqui, que são os banquinhos vermelhos vão às escolas, para que desde cedo, desde a infância, essas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar esse tema tão importante que é a violência contra a mulher.